Todo coral adorando o nome do Senhor, com as palmas, lá em cima com as palmas, todo coral. Lá em cima com as palmas, adorando o nome do Senhor nesta noite. Lá em cima com as palmas, adorando o nome do Senhor nesta noite. Lá em cima com as palmas, adorando o nome do Senhor nesta noite. Lá em cima com as palmas, adorando o nome do Senhor nesta noite. O povo só tem trevas Mas quando o problema O povo se alega E juntos vamos cantar Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Então levante sua mão Abra o coração E leva a favor Brasil acima de tudo Deus acima de todos É assim que vai ser Pois que Deus é por nós Quem será contra nós Não há o que temer Aleluia! E juntos vamos cantar Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Então levante sua mão Abra o coração E leva a favor Atenção pelotão Atenção pelotão É assim que vai ser Pois que Deus é por nós Quem será contra nós Não há o que temer Amém! Amém a Pátria Orem pela Pátria Que a nossa Pátria Seja terra de luz Deus abençoe a nossa nação Em nome de Jesus Amém a Pátria Orem pela Pátria Que a nossa Pátria Seja terra de luz Deus abençoe a nossa nação Em nome de Jesus Amém a Pátria Orem pela Pátria Que a nossa Pátria Seja terra de luz Deus abençoe a nossa nação Em nome de Jesus Deus abençoe a nossa nação Em nome de Jesus Atenção pelotão Pelotão Out!